A novena na Praça do Povo marcou o início das atividades religiosas por ocasião da abertura do ano legislativo. Na oportunidade, o reverendíssimo reitor Padre Fábio Fernandes saudou os presentes e falou da importância do ato religioso. Uma graça especial juntos hoje, dando início às nossas atividades da reitoria de nossa Assembleia Legislativa do Piauí. Para nós é uma honra e uma alegria, sobretudo, consagrar a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, esse novo ano que está aí se desenvolvendo. Vamos confiar em Deus e suplicar que coisas boas nós possamos encontrar ao longo de Deus. A celebração reuniu servidores, colaboradores e assessores. É importante porque expressa a religiosidade do piauiense. Então, quando o poder abre os seus trabalhos com a celebração litúrgica, isso revela que o poder também acata a concepção religiosa da sociedade. Então, é muito importante porque, além de valorizar a cultura religiosa, também valoriza os trabalhos da casa.